Sai da rua, sai da rua! Sai da rua, senhora! Essas imagens chamaram a atenção de todo o Norte Pioneiro. O Andirá, novamente, é o palco. Um homem com a espada samurai, James. Alô, James, Miguel. Fala comigo, bebê. Rapaz, esse cara queria entrar dentro do fórum da cidade de Andirá. E eu vou trazer pra você todos os detalhes agora. Essas imagens estão circulando em todos os grupos de WhatsApp. E, ó, não venham me encher meu saco, não, falando que a notícia está atrasada aqui no NPTV. Gente, aqui vai de acordo com a demanda, viu? Aqui tem notícia, o trem não para, não, viu? Nós estamos atrasados, não, né? Estamos dando a notícia aqui porque nós corremos atrás da informação completa pra trazer pra vocês. E, ó, atenção. Fato ocorrido em Andirá, com várias imagens recebidas aí nos grupos de WhatsApp da NPTV. E o que chama a atenção, é claro, que a gente tem que colocar aqui pra vocês. As imagens. Meu produtor, coloca na tela, por gentileza. Aí, ó, você tá vendo aí, vai acompanhar a partir de agora todos os detalhes. Olha só. Incidente inusitado no fórum de Andirá. Homem armado com espada samurai é detido durante o julgamento. Ué, louco? Na tarde da última terça-feira, dia 23, um incidente surpreendente sacudiu a tranquilidade aí rotineira lá do fórum de Andirá. Aqui no interior, nosso Paranazão. Um homem, armado com espada samurai, tentou invadir o local no meio de um julgamento em andamento, causando alvoroço e preocupação entre os presentes. As equipes de segurança do fórum, preparadas para situações adversas, conseguiram reagir aí com rapidez e eficiência, imobilizando o indivíduo antes que qualquer incidente mais grave pudesse acontecer. O incidente que ocorreu durante um júri foi interrompido brevemente, mas logo retornou aí ao normal, depois que a situação foi controlada. Ainda não se sabe quem é o homem armado e quais foram as suas motivações. As autoridades locais estão conduzindo uma investigação detalhada para esclarecer aí as circunstâncias do incidente. No momento, o suspeito está sob custódia e será interrogado aí para entender as razões por trás desse comportamento ameaçador. Essa é uma situação completamente fora do comum. Estamos agradecidos aí por nossos seguranças estarem preparados e capazes aí de lidar com essa ameaça. Agora a nossa prioridade é entender aí o que levou a esse incidente e garantir aí que a nossa comunidade permaneça segura, de acordo com a administração do Fórum de Andirá. O incidente, além de causar um choque momentâneo, serve como lembrante da importância de manter a segurança adequada em locais públicos. À medida que a investigação avança, o público aguarda aí ansiosamente por mais informações e por uma resolução justa desse caso. Rapaz do céu, o trem ficou doido, hein? Para você que nos acompanha aqui na tela da nossa NPTV, muito obrigado pela sua audiência. Mais uma notícia para você aqui na tela da nossa NPTV. Eu volto a qualquer momento com mais notícias do setor policial que chamam a atenção aqui na nossa região. A busca constante por notícias e informações só acontece porque essas empresas acreditam no trabalho da NPTV. Utilize a NPTV para mostrar os seus produtos e também seus serviços. Faça da NPTV mais uma vitrine de exibição do que você tem a oferecer para o seu potencial cliente.